Fala Tricolada, Alexandre Antônio na área, estamos juntos, vamos falar aí desse Fluminense São Paulo, São Paulo Fluminense, São Paulo 1, Fluminense 0, eu não vou editar esse vídeo, eu vou botar ele do jeito que eu gravar aqui, porque eu não vou perder tempo com esse time do Fluminense, esse time do Fluminense está cagando para o seu torcedor, o próprio Fernando Diniz, a diretoria do Fluminense, a postura do presidente do clube, mostra muito bem que ele está cagando para o torcedor do Fluminense, quando ele dá escândalo na grade com o jornalista, quando ele contrata Ione Gonzalez e Danielzinho de 2019 como reforço, na janela do meio do ano, para umas oitavas de final de Taça Libertadores, reforçando, diz ele que está reforçando o time, Angione, Fred, Mário Bittencourt, estão cagando literalmente para o torcedor, e o time que entrou em campo também, só tinha a camisa do Fluminense, nenhum deles teve postura de jogador do Fluminense, e olha, eu já vi times muito ruins do Fluminense, muito, acompanho o Fluminense desde 83, postei hoje no Instagram uma foto da minha carteirinha da Fiel Tricolor de 1993, uma época muito ruim do Fluminense, em que os salários eram atrasados 3, 4 meses, 5 meses, depois chegou o Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho tirava o dinheiro do próprio bolso para o time jogar, e o time foi campeão carioca, chegou numa semifinal de campeonato brasileiro contra o Santos, com salários atrasados, Renato dando cesta básica para os funcionários do clube, e eu nunca vi, nunca vi, nesse tempo de arquibancada, de 83 para cá, uma postura tão ridícula do Fluminense, num estádio de futebol contra o São Paulo, no Morubi, como eu vi no jogo de hoje, não sei se foi a orientação do Fernando Diniz, do seu auxiliar, para mim os dois é a mesma coisa, se o Fernando Diniz não quisesse essa postura, ele que tivesse mais controle na beirada do campo, e não ser expulso 3 vezes num ano, como o Fernando Diniz foi, descontrolado na beirada do campo, a filosofia do Eduardo Barros, eu acho que é o nome do cidadão, e do Fernando Diniz é a mesma, é o treinamento é feito todo dia, a postura do time foi ridícula, todo mundo atrás, até o Marcelo, com o nome que ele tem, a força que ele tem no futebol mundial, os títulos que ele conquistou se limitando a dar bicuda para a lateral, ridícula, atuação ridícula do Fluminense, um cano completamente isolado no ataque, um jogo que é ataque contra defesa, um primeiro tempo que o Fluminense só deu um chute a gol, com o Germán Cano pra fora, no segundo tempo o Fluminense deu uma leve melhorada, porque ao invés de dar um chute a gol, deu dois, foi numa cabeçada do Thiago Santos e num chute de fora da área do Marcelo, de resto o Fluminense não fez nada, só se defendeu, de tudo quanto é maneiro o Fluminense se defendeu, e mal, muito mal, a intermediária do Fluminense foi povoada por um jogador de São Paulo, acho que chegou a 65% a 70% de posse de bola, e você tendo o Ganso, que eu não sei porque tá sendo poupado, eu não sei porque o Ganso tá sendo poupado, foi poupado no último jogo, tá sendo poupado agora de novo, o Ganso poupado, ali o Fluminense precisando prender essa bola no meio de campo, precisando trocar passe, essa insistência com o Pirani no meio de campo, a colocada, a escalação do Thiago Santos como zagueiro lá do Felipe Melo, uma defesa de quase 100 anos, Marcelo, Thiago Santos, Felipe Melo, que não consegue acabar um jogo, né, o capitão da equipe, o Felipe Melo, não consegue acabar um jogo, condições físicas, jogadores veteranos, jogadores velhos que foram contratados, uma defesa toda desmantelada do Fluminense, daí bota o Felipe Andrade numa situação difícil como essa, não culpar o garoto, pelo amor de Deus, ele até fez um jogo honesto, mas entrar num jogo desse em que a bola tá com o adversário e você sendo exprimido, uma postura de time pequeno, postura de time pequeno, que envergonha a história e a tradição do Fluminense, cara, já vi times piores do Fluminense, um time que tá com cano, com áreas, tem o Felipe Melo, tem o Marcelo na lateral esquerda, ter essa postura, e essa escalação, tá tudo bem, poupou o Ganso, tá cansado, bota ele no segundo tempo, pra tentar tirar a bola do adversário, pra manter a bola nos pés do jogador do Fluminense, mas nem isso, o Ganso ficou praticamente 90 minutos, nem o Eduardo Barros é questionado no, no, na, na entrevista coletiva, ele disse que o jogo não tava pro Ganso, porra, se não tava pro Ganso, tava pra quem o Infeliz? Fluminense precisava prender essa bola no meio de campo, Fluminense precisava de posse de bola, porra, como é que o Fluminense vai ter posse de bola se você escalou o Pirani pra fazer a função do Ganso, que a função do Pirani não é essa, de prender a bola no meio de campo, o Pirani é um jogador de correr com a bola, quanto mais próximo o Pirani estiver da área, é melhor, ele joga pelos lados ali, mas não pra armar jogo, o Fluminense não tem no seu elenco um jogador que possa prender a bola no meio de campo, e pra piorar hoje, o Fluminense não teve o André, que faz essa saída de bola ter qualidade, o Martinelli é esforçado, o marcador, o Lima também se limitaram somente a marcar, e não tinha ninguém pra construir a jogada no meio de campo, e ninguém pra manter essa bola no meio de campo, e pra piorar esse meio de campo aberto e recuado, entrincheirado, a postura preguiçosa, vagabunda, vagabunda, desrespeitosa do time do Fluminense contra o São Paulo. A uns 25 minutos do segundo tempo, ou 26, na cabeçada do Thiago Sani no chute do Marcelo, o Fluminense mostrou ali que poderia fazer um jogo de igual pra igual, mas não quis, quis passar 80 ou 90% do jogo fazendo uma pelada de ataque contra a defesa, que envergonha as tradições do Fluminense, envergonha o seu torcedor, e que deixa toda a torcida do Fluminense e deixa desesperançada. É o que a gente, a gente tá vendo a história se repetir de 2019 e os outros clubes que o Fernando Diniz vai pegando até hoje chegar no Fluminense, é sempre assim. É a mesma história, amigos, é a mesma história. Faça uma pesquisa no Google, começa tudo muito bem, futebol bonito, apresentado, bem apresentado, jogadas, gols. Como foi lá em 2019, até o Ione Gonzalez fez 17 gols com a camisa do Fluminense. No começo é assim. Depois que todo mundo entende o sistema tático do Fluminense, essa jogadinha na defesa do Fluminense, na maioria das vezes é na virada do turno, é no segundo turno, aí o Fluminense cai. O futebol, não só do Fluminense, como foi do São Paulo, do Vasco, todos os clubes que o Fernando Diniz passou, o Fluminense é o clube que ele tá indo mais longe, conquistou até um estadual, coisa que ele nunca teve na carreira, nem estadual, com muita rodagem de treinador. Aí é na virada, é na metade do trabalho dele que a coisa vira, porque os adversários, os treinadores que não são bobos, que são experientes, como o caso Dorival Júnior, o Fluminense só tem essa jogada. Se eu matar essa jogada na defesa do Fluminense, aí eles não saem. Não tem como sair, irmão. Teve cenas patéticas de ter quatro ou cinco jogadores do São Paulo, o Luciano, o Juan, mais um outro atacante lá, todos eles fazendo uma linha, uma parede na entrada da grande área, e os jogadores do Fluminense, o Fábio praticamente em cima da linha do gol, quase entrando com bola e tudo, acuado, os laterais abertos, quase abraçados na bandeirinha de córnea, os dois zagueiros veteranos ali na pequena área, trocando passes e a defesa do São Paulo pressionando e o Fluminense não consegue, não tem a coragem e a hombridade dá um chute pra frente, fica fazendo essa jogada ridícula e, porra, botando a pressão do torcedor altíssimo, eu sou homem de pressão alta, o Fluminense vai me matar essa jogadinha do Fernando Diniz lá atrás e não tem alternativa, cara. O Fluminense faz isso do primeiro ao último minuto, essa jogada ridícula, que já virou piada no futebol brasileiro, manjada, que todo mundo sabe a forma do Fluminense jogar e já sabe como anular o Fluminense. E o Fluminense não tem outra jogada a não ser essa. Não tem. A postura foi ridícula, o Fluminense jogou um ataque contra a defesa, se limitou a se defender, o Fluminense teve a cara de pau de fazer de dois a três escanteios o jogo todo, São Paulo deu mais de dez chutes a gol, o Fluminense deu um chute a gol no primeiro tempo pra fora e dois chutes a gol no segundo tempo, uma cabeçada e um chute do Marcelo e só, e só. E as alterações de nada serviram, a entrada do Felipe André no lugar do Felipe Melo é pra compor o zagueiro, a saída do Pirani, porra, brincadeira esse tal de Pirani, ainda bota o cara pra armar jogo no lugar do Ganso, pra entrada do Lele, eu não sei pra que serviu essa alteração, se o problema era no meio de campo, tira o Pirani, bota o Ganso, caralho, o cara não tá no banco? O tal do Queno também não jogou nada, entrou o JK só pra arrumar problema, e o Marcelo cansado pra entrada do Guga, improvisado na lateral esquerda, porque ele não leva um lateral esquerdo pro banco de reserva. Teimoso, o Fernando Diniz é teimoso e paneleiro, a entrada do Thiago Santos, que até que não foi esse desastre, foi um dos menos piores. Mas a entrada do Thiago Santos, na zaga, e a entrada do Pirani no meio de campo, no lugar do Ganso, e as alterações feitas pelo Fluminense, é de um treinador paneleiro, paneleiro, que dá prioridade aos veteranos e caga pra molecada. Xerém tá sofrendo na mão do Fernando Diniz. Tá sofrendo na mão do Fernando Diniz. Tô cansado dessa porra, e eu não vejo alternativas, eu não vejo soluções pra isso. Porque já estamos no mês de julho, dia 1º de julho, e o Fluminense não mostrou uma alternativa tática a essa jogadinha ridícula na defesa em que o Fluminense se encontra até hoje. Não tem uma alternativa. É assim que a gente vai pras oitavas de finais. Mas calma, Ione Gonzalez tá vindo aí, Danielzinho também. Também tem um Diogo Barbosa na lateral. Tenha calma. Tenha calma que pode piorar. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Tamo juntos. Flui!